Quero estar diante de Ti Para abrir meu coração na Tua presença Que há tempos não consigo sentir E novamente consagrar Tudo que tenho e que sou É Teu Senhor É Teu Senhor Eu quero Te adorar Eu quero Te adorar A minha vida entregar Eu quero Te adorar Eu quero Te adorar Eu quero Te adorar A minha vida entregar Eu quero Te adorar Quero estar diante de Ti Para abrir meu coração na Tua presença Que há tempos não consigo sentir E novamente consagrar Tudo que tenho e que sou É Teu Senhor É Teu Senhor É Teu Senhor Eu quero Te adorar Eu quero Te adorar A minha vida entregar Eu quero Te adorar Eu quero Te adorar Eu quero Te adorar A minha vida é entregar, eu quero te adorar Eu quero te adorar, eu quero te adorar A minha vida é entregar Eu quero te adorar, eu quero te adorar A minha vida é entregar, eu quero te adorar